Quer pagar quanto? Você lembra lá? Quer pagar quanto pelo perdão dos seus pecados? Aleluia! A paz do Senhor, amém? Amém! Abra sua Bíblia aí, Salmo 103 Salmo número 103 Amém! Diz assim, Salmo 103 Bendize, ó minha alma, ao Senhor E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum de seus benefícios É Ele que perdoa todas as iniquidades E sara todas as enfermidades Quem redime a tua vida da perdição E te coroa de benignidade e de misericórdia Quem enche a tua boca de bens De sorte que a tua mocidade se renova como a águia O Senhor faz justiça e juízo A todos os oprimidos Glória a Deus! Feche seus olhos, vamos estar orando? Pai, nós queremos te louvar, ó Deus Por todo o teu amor Por todo o teu cuidado Nós queremos te louvar, ó Deus Por mais dessa oportunidade, ó Pai Que o Senhor nos dá Para estarmos reunidos para te adorar Para exaltar o teu santo nome, ó Deus Para te agradecer por todos os benefícios Que o Senhor tem feito a nós Por todo o teu cuidado Ah, Paisinho querido Que esta noite seja um derramar do teu Espírito Santo em nosso meio Que esta noite seja um despertar, ó Deus Pai, em nome de Jesus Abençoa cada lar aqui representado Traga os teus filhos que estão a caminho em segurança Deus de amor Deus de amor E em qualquer lugar Que nesta noite, que nesta hora Estiveram o povo teu reunido Para te adorar e te exaltar Que ali o seu fato é presente Nós te damos toda a liberdade nesta noite, Senhor De estar em nosso meio De receber, Senhor, toda adoração e todo louvor De curar, Senhor, os teus filhos que necessitam de cura De restaurar os que necessitam de restauração Pai, em nome de Jesus Nós te damos toda a liberdade, ó Deus Santo Que nesta noite possamos te adorar em Espírito e em verdade Possamos, Senhor, te adorar, ó Deus Santo Com todo o nosso coração Jogando por terra tudo aquilo que atrapalha, Senhor De estarmos na tua presença Ah, Paisinho unido, fala conosco através da palavra Manifesta, Senhor, o teu poder no meio da tua igreja Deus, que possamos ser despertados, ó Deus Para a última hora Que possamos estar apercebidos Que possamos ter azeite de estobra, Senhor Para que as nossas lâmpadas não venham se apagar Ah, Deus querido Que possamos, ó Deus, estarmos preparados Para o dia da perseguição Para o dia do juízo Que possamos estar preparados, ó Deus E atentos aos sinais, Senhor Não perdendo nenhum detalhe, Senhor Deus querido Ah, Pai Santo, que possamos estar despertos Desperta tua igreja, Senhor Deus amado Que aquele que está dormindo, Senhor Deus Possa sair do sono Que aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai Cambaleantes Possam estar se firmando Ah, Deus Santo de poder Que nesta noite, ó Pai A tua igreja, Senhor Deus Esteja com as escamas caindo Com os tampões dos ouvidos sendo removidos Para ouvir a tua voz, ó Deus Ouvir a tua direção, Pai Santo Deus, por misericórdia Dá-nos experiências contigo Experiências de salvação Deus, experiências, Senhor Para nos despertar Ah, Paizinho lindo E muito obrigada, Deus Porque se estamos aqui de pé É porque as tuas misericórdias Se renovaram sobre nossas vidas É porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Senhor Para te adorar, ó Deus Muito obrigada, Deus Muito obrigada, Jesus Muito obrigada, Espírito Santo de Deus Por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós Aleluia Glória a Deus Vamos adorar ao Senhor E prepara o teu coração Para receber a palavra do Senhor Glória a Deus 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 Teve os teus olhos neste momento Glória a Deus Glória a Deus Vamos colocar os pés da cruz Os nossos pedidos E as nossas pedições Cada lágrima decamada Ele está acolhendo Ele está vendo Apenas adore a Ele Pois quando nós adoramos Ele vai fazendo o poder Ele vai mudando a história Ele vai fazendo as coisas acontecerem Em nome de Jesus Deixa os pés da cruz Tudo aquilo que te deixa grito Que te deixa com medo Que possa te trazer ansiedade Em nome de Jesus Que se derrame sobre a sua vida a fé Que a paz recebe todo entendimento Está chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar Levanta Oh, aleluia Declare a Ele Declare a Ele querido Declare esse louvor Como em nome de Jesus Enquanto você adora Vai acontecendo o poder Neste lugar Você crê? Tudo aquilo que te traz soro Que te traz a lágrima Ele está vendo Está fazendo o poder Creia nele Creia nele Creia nele Creia nele Tá chorando por Deus Se você tem um Deus Que cuidar de você Que jamais se esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou-te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não só morrer Quem cuida de você Eu vou me levantar Tem muita gente que te ama Deus mandou-te dizer Que vai acontecer Deus mandou-te falar Que tudo vai passar Deus mandou-te falar Deus mandou-te dizer Que vai passar Oh, aleluia Por ti Que exalta o nome dele Abra o teu coração Neste momento Esqueça das coisas Apenas se liga Apenas se liga a ele Tenha conexão Como ele Neste momento Desce-me entrar Aleluia Aleluia Amém Abra sua Bíblia Então Romanos Capítulo de número 1 Verso de número 15 Eu te convidava Aqueles que podem Por um pouquinho de tempo Estarem de pé Neste momento Para recebermos aí A palavra de Deus Amém Romanos 1 15 E assim Quanto está em mim Estou pronto Para também Vos anunciar O Evangelho A vós Que estáis Em Roma 16 Porque Não me envergonho Do Evangelho De Cristo Pois é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro do judeu E também do grego Porque nele Se descobre A justiça De Deus De fé Em fé Como está escrito Mas o justo Viverá Pela fé O justo Viverá Pela fé Olha É muito forte Eu vou repetir aqui Verso 16 Por que Paulo escreveu Porque Não me envergonho Do Evangelho De Cristo Por que Porque ele é Poder Pode falar comigo Poder De Deus Para Salvação Aleluia Amém Poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Sem diferença De pessoas É o que ele está falando aqui Primeiro do judeu E também do grego Sem diferença De pessoas E aí Verso 17 Ele fala Muito forte Que Porque Nas Sagradas Escrituras Porque no Evangelho Nós descobrimos A justiça De Deus De fé Em fé E Descobrimos Então A revelação De que O justo Liberado Pela fé 2021 É o ano Da maçã Viver por fé Amém Querido É isso que Deus Tem falado com a gente E é isso que Nós temos vivido E eu tenho vivido Querido De fé em fé De glória em glória E de vitória em vitória Amém Amém Você tem medo assim De fé em pé De glória em glória E de vitória em vitória Então dá glória a Deus Amém Pode se assentar Aleluia E deixa o Espírito Santo De Deus ministrar Sobre a sua vida E eu quero orar Nesta hora Pai Viva É a tua palavra Apta Para nos Sondar E nos fazer Senhor Deus Discernir As coisas Para que Senhor Estejamos Aninhando As nossas vidas Para o centro Da sua vontade Pai Te damos toda a liberdade De ministrar Sobre nós Senhor Por isso Te pedimos Que o Senhor Venha entrar Com as armas da luz Sobre a nossa mente Sobre o nosso consciente Subconsciente Inconsciente Sobre a vida Senhor Deus De cada pessoa Que aqui Escuta a palavra Ou aquelas Que estarão escutando O Senhor Posteriormente Senhor Senhor Deus Nas redes sociais Oh Pai Que cada vida Seja impactada Pelo teu poder E que milagres Venham a acontecer Senhor Deus Pois Senhor Deus A verdade Salva A verdade Cura E a verdade Liberta E Senhor Deus É esta Verdade Que anunciamos Senhor Deus A verdade Da salvação O Evangelho Que é Poder De salvação Pai Por isso Nesta noite Senhor Lançamos Por terra Todo intento Maligno Contra o teu povo Todo intento Maligno Contra cada vida Que nos escuta Senhor Deus Nesta noite Teu Pai Ó Deus Nesta hora E que teu nome Seja exaltado Em nome De Jesus 31 de outubro Amém Que dia é hoje? 31 de outubro Tem data especial Neste dia? Tem Querido Você já se esqueceu? 31 de outubro É dia Da reforma Protestante 504 Anos Queridos De reforma Nós estamos aqui Hoje Fruto Desta reforma Fruto Desta atitude De Martim Lutero De se levantar E protestar Contra algumas coisas Que eles estavam entendendo Bíblicamente Aí Que Estava difícil Que não convinha Que não era bem aqui Aquilo Ele começou a apresentar Então 95 teses Em que Lutero Apresenta Então A reforma Protestante A gente Anotou um pouquinho Aí Para falar Sobre Esses 504 Anos Da reforma A reforma Protestante Foi uma das Inúmeras Reformas Cristãs Que aconteceram Após Idade Média Olha bem Como ocorreu Como ocorreu Quando o povo Começou a Questionar O que era Imposto Pela igreja Católica Romana Que Tomava Atitudes Consideradas Insatisfatórias E que Fugiam Dos seus Princípios Iniciais Fazendo Entrar Em contradição Com a Bíblia Sagrada Olha bem Como é que Começou o movimento É pensar Tá queridos Fala assim Comigo Pensar A gente Precisa Aprender Pensar A gente Precisa Aprender A raciocinar A gente Precisa Aprender A ouvir Pensar Tirar As nossas Conclusões Amém Queridos Os mais nobres Faziam assim Amém Ou amém Tem mais nobres Nessa casa Amém Sim Os mais nobres Os berianos Faziam E lá Na Bíblia Sagrada E viu o que era E aqui Queridos Era isso que estava acontecendo Os berianos Ali daquela época Começaram a ver o que A mensagem Que era anunciada Os ensinos Que eram propostos Pela igreja católica Tá E logo depois Eles começaram o que A observar Que não estavam Condizendo Com as verdades Das Sagradas Escrituras É isso que começou Esse movimento Começou-se a avaliar O que vivia Com aquilo Que se falava Então essa reforma Diz os historiadores Um pouco de história Para nós Essa reforma Então teve início No século X Aliás No século XVI Perdão Com Martinho Lutero E ele publicou Então suas Noventa e cinco Teses No dia Trinta e um De outubro De mil Quinhentos e Dezessete Mil Quinhentos e Dezessete E ele protestou Ali Em frente A igreja Do castelo De Windberg Uau Quase canrolei A língua aqui Amém Na Alemanha E é interessante Talvez você fale assim Poxa Ele foi lá E colocou em frente Na porta da igreja Ele cavou lá Na porta da igreja O protesto Mas segundo os historiadores Eu estava lendo Era costume Ali Naquela igreja Tá queridos Era costume Os avisos Serem pregados Na porta da igreja Era costume As informações Serem pregadas Na porta da igreja E aí Lutero Então Ele pregou Na porta da igreja Essas teses Segundo os historiadores Ele pregou ali Ele colocou ali Para que todo mundo Pudesse ver Pudesse analisar Pudesse pensar Sobre Aquilo que ele estava vendo De desacordo Com aquilo que se estava anunciando Então Lutero vai E afixa ali Naquele lugar Essas teses E esse manifesto De Lutero Era contra esses Diversos pontos Da doutrina Da igreja católica E é isso que nós queremos Estudar um pouquinho Nessa noite Falar um pouquinho Nessa noite Um pouquinho Da história da igreja Hoje nós vamos entrar Um pouquinho Na história Da igreja Amém Tanto que Muitos de nós Hoje Não nos demos conta Que seria O dia Da reforma Protestante Alguns podem até Te lembrar Que dia de 31 Está se comemorando Aí no mundo O Halloween Mas nós Comemoramos A nossa Conhecer a verdade Nós comemoramos E celebramos A oportunidade De mudança De nossa vida Amém Queridos Enquanto uns Estão hoje Celebrando a morte Nós podemos Celebrar A vida Amém Queridos Tá Então vamos lá Alguma dessas Teses aí Amém Então é É a qual O Lutero Começou a colocar Por exemplo A igreja católica Inicialmente Condenava O acúmulo De capitais Mas ela mesma Fazia isso Ela pregava A condenação Do acúmulo De capitais Mas ela mesma Fazia isso Eu me recordei Do Três de Lucas Onde fala que É E quando Jesus Ali nasceu É Ele Foi Pra lá Pra Com os pais Jesus Foram ali Para A A manjedoura Foram ali Para onde os animais Estavam Porque não tinham Lugar pra poder Quarto pra lugar Estava lotado O local Então ele não foi Pra aquele lugar Pobre Por conta Da sua Pobreza Ele foi Pra aquele lugar Ali Porque não tinha Lugar Pra eles Andarem E aí A mensagem Que se prega Que se pregava É que Jesus Era pobre E aí Então todos Tinha que ser Pobrezinhos Também Mas A contramão Da história É que Falava-se Sobre o acúmulo Da riqueza Dos capitais Do não acumular Mas a própria igreja Acumulava Então isso começou A gerar Algumas questões Ali naquela época Também E junto Também Isso se juntava Então Altas somas De dinheiro E possuíam-se Terras Ali dentro Do contexto Outra coisa Eles começavam A vender Uma coisa chamada Indulgência Vender a salvação Eles pregando Que qualquer cristão Poderia E deveria Comprar o perdão Para os seus pecados Olha a coisa Quer pagar quanto? Você lembra? Ah Quer pagar quanto Pelo perdão Dos seus pecados? Você pode comprar É É É Mas É É Essa É Você pode comprar O perdão Dos seus pecados Era isso que ele anunciava Então Lutero Discordava disso Ele discordou Publicamente Dessa prática Até mesmo Diante Do Papa Leão Décimo Naquela época Falando aí Desse discordar Dessas práticas Ele começa a falar Então Eu vejo o seguinte Lutero Ele falava O que realmente Ele entendia Ele expunha Os pensamentos dele Ele falou Com o Papa Ele falava Ele não fazia nada Oculto não Tá queridos Depois você começa A entender isso Ele se expressava Ele pensava O grande problema Assim que eu vejo hoje É que nós podemos Pensar Aqui não né Aqui só tem Pensadores Glória a Deus Então a igreja católica Então a igreja católica É também um outro ponto Que incomodamos muito Lutero Possuía muito O poder político E que naquela época Não deveria acontecer isso Era um processo De mudança Não estava em fase De mudança Mudança de transição Do sistema Feudal Que eram os donos De terra Aquelas coisas Para um sistema Monárquico nacional Estava tendo mudança De governo E ele achava Ele entendia Que a igreja Não poderia estar Envolvida com essas coisas Mas ele naquela época Começava a protestar Se colocar em relação A essas coisas Então ele trouxe São 95 teses E hoje eu quero compartilhar Por menos 5 Que são as mais importantes A qual nós Na igreja da reforma Temos como base Sobre nossas vidas A primeira tese A qual nós baseamos Aqui Sobre nossas vidas É Sola Escritura Escritura A gente até enrola a língua Para falar Viu Somente A escritura Somente A escritura Está aí na tua mão Amém? Hoje a gente tem No celular Amém? Nos pacotes Nos tablets Mas temos aí A versão de papel ainda Amém? Somente A escritura Primeira coisa A gente É nós que afirmamos A escritura sagrada Que a escritura sagrada É a Fonte Única Da revelação Divina Amém? É escrita Fonte escrita Única A Bíblia sagrada É a única fonte Da revelação divina Escrita Toda Bíblia É divinamente Inspirada Por Deus Toda escritura É divinamente Inspirada Por Deus Então nós temos Como base Isso Única Para Constranger A consciência Isso é forte Isso é forte demais Se vê Se vê Constrangido Deve ser Deve ser avaliado Completo 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 Pleno Deve ser avaliado Segundo os princípios Das sagradas Escrituras Então abre aí Segundo Timóteo Capítulo 3 Está conseguindo entender O que é da reforma As coisas que precisam ser Conscientizadas Em que eu e você Precisamos ser Conscientizados Segundo Timóteo Capítulo 3 Verso 16 Diz assim Então Toda escritura Divinamente Inspirada É proveitosa Para Me ajuda aí Vai para quê? Para ensinar Para retarguir Para corrigir Para instruir Em justiça Para que o homem De Deus Seja Perfeitamente Instruído Para toda Boa obra Tem homem Mulher de Deus Aqui? E quem Trabalha na tua Vida Para te levar A perfeição As sagradas Escrituras É o padrão De Deus É o princípio De Deus Então Se se desviar Dos princípios De Deus Se se desviar Das sagradas Escrituras Se ele trazer Alguma coisa Que não é Segundo as sagradas Escrituras Não serve Para aproveito De minha vida Você consegue entender? Paulo está falando A base Da minha pregação O evangelho Eu não me envergonho Do evangelho Eu não me envergonho Das sagradas Escrituras Palavra de Deus As sagradas Escrituras Então a gente Tem que ter Entendimento Que somente A escritura Somente A escritura Só a escritura Sagrada É a regra Inerante Da vida Da igreja Se a gente Basear A nossa Caminhada Como igreja Nas sagradas Escrituras Não haverá Não haverá erro Porém Querido A igreja Evangelica Atual Eu falo Da gente Faz separação Entre escritura E a sua função Oficial Ou seja Faz Descrição Faz separação Do que diz A palavra Do princípio Oficial Da palavra E a gente Começa a ser Guiado Muitas vezes Pela cultura A gente Começa a ser Guiado Muitas vezes Pelo achismo A gente Começa a ser Guiado Muitas vezes Pelo mundanismo Que vai entrando Dentro da igreja E a gente Vai se afastando Das escrituras Sagradas A gente Vai se afastando Dos princípios Reais De Deus Outros de vocês Por exemplo Avaliam Que os dias Vão se passando E cada vez Mais As verdades Da palavra De Deus Estão deixando De ser praticadas Dentro da igreja Do Senhor Jesus Cristo Ou será que Só eu e a pastora A gente vê isso O que era pecado Ontem A gente tem falado Sobre isso O que era pecado Ontem Segundo as sagradas Escrituras Hoje deixou De ser pecado Hoje a gente Ouve que a Bíblia está Ultrapassada E ela precisa Ser reformulada Hoje a gente Ouve isso E a gente Ouve de pensadores Dentro da igreja Olha como Nós estamos Nos desviando Daquele princípio A qual Lutero Lutou Muito Para que houvesse Mudança Você que gosta De anotar Anota aí A medida Que a autoridade Bíblica Foi abandonada Na prática Ela sem autoridade Bíblica Abandonada As suas Verdades Se enfraqueceram Na consciência Cristã Começa a entender A partir do momento Que eu me Abandono Os princípios Da palavra Abandono A palavra Abandono A autoridade Da Bíblia Abandono A prática De viver Segundo as Sagradas Escrituras De obedecer As suas Verdades De atentar As suas Verdades A consciência Cristã Ela vai se Degradando O que eu tenho visto O que nós temos visto Nos dias de hoje A consciência Cristã Dos princípios Da palavra De Deus Se degradando Cada vez mais Porque nós estamos Se afastando Das Sagradas Escrituras É um perigo Queridos Talvez hoje A gente Precisa Dar uma Sacudida No povo De Deus Porque quando Você começa A ter Consciência Da Sagrada Escritura Você começa A fugir Da aparência Do mal Quando eu Começo A ouvir Uma coisa Assim Ah não tem Nada a ver Ah eu acho Que isso Não é pecado Eu penso Que isso Não é pecado Mas a Bíblia Diz que é pecado E o cristão Querendo argumentar Que aquilo Não é pecado Porque eu estou vendo Cada vez mais A degradação Da consciência Cristã Para os cristãos As notílias bíblicas Perderam o seu poder Antigamente Ananias e Safira Safira Não é Safira Mentiram Para o Espírito Santo E o que aconteceu Com isso Morreram Mas a consciência Cristã Hoje Ah mentira Não tem nada a ver Mentirinha santa Hoje é o argumento Você já ouviu isso? Já A gente hoje Não tem nem temor Mais de mentir Com esse cérebro O que a gente está vendo O que aconteceu lá E tem acontecido Nos dias de hoje também Que a cada dia A igreja Vai se Esvaziando Da sua integridade A gente vai se vendendo Para o mundo Para o pecado Para o que estava acontecendo lá A autoridade moral Vai perdendo O discernimento A gente procura A gente vai fazer A coisa mais mariável Em nome da graça Conseguindo entender? Em nome da graça A igreja hoje Aceita tudo Mas Jesus vai fazer A separação De bote De alvegas Ele vai Fazer a separação Daqueles que tem azeite E daqueles que não tem azeite Está conseguindo entender? Em muitas coisas profundas Que a gente pode aprender Com essas teses A qual Lutero Expôs Eu só estou na primeira João 8, 32 A gente se conheceria A verdade Que a verdade Que vos libertará Aí a terceira coisa Que eu vejo Dentro do processo Das Sagradas Escrituras Somente A Bíblia Somente As Escrituras A gente pode trazer A questão Do Espírito Santo De Deus A obra do Espírito Santo Na experiência pessoal Das pessoas Deixa eu te dizer Queridos A obra do Espírito Santo Na sua vida Ela não pode ser Desvinculada Das Sagradas Escrituras E Lutero Estava justamente Nessa tese Defendendo algumas coisas Sobre isso Açando o Espírito Santo Com coisas Que não convinham Não conviziam Com as Sagradas Escrituras E no dia de hoje Queridos Nós estamos vendo Fazendo um paralelo Aqui Para a gente poder analisar Queridos Que no dia de hoje Queridos Nós estamos vendo Ações ditas Do Espírito Santo De Deus Que não condizem Nada Com as Sagradas Escrituras De uma coisa Queridos Eu quero que você entenda O Espírito Santo Jamais vai falar Em formas Que independem Da Bíblia O Espírito Santo Vai falar Em coisas Que estão Embasadas Nas Sagradas Escrituras E hoje A gente perdeu Isso Em busca Do tal Movimento A gente Se perdeu Nisso O dito Falar Do Espírito Chama as coisas Do Espírito Mas com coisas Que não estão Embasadas Nas Sagradas Escrituras E nós Não atentamos Com isso Nós Não nos acordamos Com isso Nós queremos Um movimento Nada Gosta Movimento Eu gosto Do movimento Quem gosta Do movimento Aqui da glória É Deus Glória a Deus Quem gosta De anotar Anota aí Deus A palavra Bíblica E não A experiência Espiritual É o verdadeiro Teste Da verdade Você Viu entender É a palavra De Deus Que é o verdadeiro Teste Da verdade Não é a sua Experiência Espiritual Nós temos Muitas experiências Espirituais Mas vamos Com elas Para as Sagradas Escrituras Para viver Na verdade Amém ou não A segunda Tese De Lutero É Somente Cristo Somente Cristo Somente Cristo Essa afirmação Reafirmação É afirmação Reafirmação Que Nossa Salvação É realizada Unicamente Pela obra Mediatória Do Cristo Do Calvário Não é? Baseada em outras Coisas Se entende? Outras coisas Outros caminhos Outros meios João João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal Maneira Que Deus Seu filho Unigênito Para todo Aquele Que nele Crê Não Pereça Mas Mas tem A vida Eterna Somente Cristo Para que você Tenha a vida Eterna Somente Cristo É o caminho Para a Salvação Não Não há Nenhum Outro A qual Nome Que se nomeie Que se possa Chegar A Deus Jesus Fala Eu sou O Caminho Eu sou A Verdade Ninguém Vem ao Pai Se não Por Mim João 14 Sua vida Sem pecado A sua expiação Por si Só São Suficientes Para a nossa Justificação E ir com Reconciliação Com o Pai Em Cristo Eu me Reconcilio Com o Pai Não há outro Meio de Reconciliação Com o Pai Todos nós Pecamos E distribuímos A glória De Deus A grande Verdade Queridos É que Sem Cristo Nós negamos Que o Evangelho Esteja sendo Pregado Porque o Evangelho É Cristo As boas Novas É Cristo Tudo Que eu Anunciar Que Cristo Não estiver Que Cristo Não agir Que Cristo Não operar Se a obra Substitutiva De Cristo Não estiver Sendo Declarada E a fé Em Cristo As suas obras Não estiver Sendo Invocada Que Evangelho É esse Que eu estou A mencionar Somente Cristo É aquele Que pode Trazer Vida Para nós Que estávamos mortos Em nossos Delitos e pecados Nenhum Outro Que o Senhor Estava Defendendo Não existe Outro Caminho Para a Salvação Da humanidade Não existem Dois Caminhos Não existem Três Caminhos Para a Salvação Não existem É somente Um Somente Cristo Quando Não se pega O Evangelho Se perdem Valores Absolutos É isso Que a gente Vai vendo É isso Que estava Acontecendo É isso Que a gente Vai vendo Valores Absolutos Perdidos E são coisas Que nós vamos Vendo Que estão Perdidas Nos dias De hoje Estão se perdendo Cada vez Mais E é dever Da igreja Principalmente Hoje No dia Da reforma Começar A repensar Sobre esses Valores Que nós Estamos Perdendo Que nós Estamos Abandonando Olha Hoje Nós estamos O que? O valores Do individualismo Permissivo Deixando De ser Corpo Hoje A gente Vê O isolamento Ainda favoreceu Ainda mais Mas o valor Em Cristo É fazer parte Do seu corpo Amém? Amém? Mas hoje Individualismo A igreja Doeu sozinho Doeu em casa Se substituiu A santidade Pela integridade A Bíblia fala o seguinte Sem integridade Ninguém Vai a Deus Ninguém Verá a Deus É assim que fala? É sensante Garagem Não adianta você ser íntimo Você tem que ser santo Do arrependimento Para recuperação É diferente Recuperação É eu me curei Arrependimento É eu deixei Eu abandonei Eu não quero mais Vamos dar fé Pelo sentimento O que é fé? Fé não é sentimento Mas hoje Para ter fé Tem que ter sentimento São coisas que nós estamos vivendo A esperança duradoura Repita comigo Esperança duradoura Esperança duradoura Pela gratificação imediata É isso que estava acontecendo lá Que estava sendo anunciado lá Mas a grande verdade É que isso também acontece hoje Nós agimos Nós fazemos Nós pegamos Nós anunciamos Nós doamos Nós dizimamos Não para agora Mas a esperança duradoura Para o porvir Nós semeamos Para colher No reino É claro que colhemos aqui Agora Mas no porvir também A minha esperança Está no amanhã Mas hoje A gente quer A gratificação imediata Hoje a gente quer O tapinha nas costas Hoje a gente quer Muito obrigado Aqueles que recebem isso Já receberam O seu calardão Diz as Sagradas Escrituras É forte demais Queridos São coisas que nós precisamos Atentar E a gente precisa Começar A avaliar Como está o caminhado A nossa vida cristã Em relação a essa tese Da reforma Porque acaba Se bobear Nós voltamos A religiosidade Da época De 504 anos Mais de 504 anos Atrás Nem mais Nós nos lembrando Da reforma protestante As redes sociais Não falam De reforma protestante Hoje eu entrei no Google Hoje não estava lá Reforma protestante Não fala Hoje estava lá Rarão Porque não importa Cristo não é referência Para o mundo Mas para mim Para você Que creio na salvação Ele é nossa referência A terceira tese De Lutero Queridos Que para nós É aplicável Na nossa vida E nós lutamos Por essa Sola gacha Somente a graça O que é graça? Me ajuda aí É favor Que nós não Merecemos Hoje nós estamos Com a mentalidade Do Da meritocracia Do merecer Hoje a vida Na igreja É assim Eu mereço Se o pastor Não te põe no carro Eu merecia É assim que a gente Está vivendo Dessa vez Nesse lugar Não Mas falando Da questão Da salvação Queridos Que é a grande tese Que o Lutero Estava apresentando Ele estava falando Sobre o mérito Da salvação Que era somente Pela Graça Na salvação Nós somos Resgatados Declara assim Eu sou resgatado Sou resgatado Pela graça De Deus Ou seja Não é porque Eu mereço Eu sou resgatado Pelo favor E merecido Nele Para com a minha vida A minha justiça É como o trapo De mim Diz ele Mas ele Me amou Assim Graça A obra sobrenatural Do Espírito Santo É que nos leva A Cristo Soltou-nos Da nossa Serenuidão Do pecado Ou ao pecado Nos erguendo Da morte E espiritual Para a vida Para a vida Graça Graça A tese de Lutero Nega Que a salvação Seja Em qualquer sentido De obra humana Salvação Não é por obra As métodas As técnicas As estratégias Humanas Não podem Realizar A transformação Da salvação Na vida Do homem Hoje a gente está Com uma igreja Metódica Para querer Trazer salvação Para a vida Das pessoas Gente E a gente está Com esses carrapichos Que a gente tem Que arrancar Deus nos chamou Queridos Para algo diferente Mas nós estamos Vindo aí Com os carrapichos Das metodologias Das técnicas Das estratégias Humanas A ser Não pode ser Produzida Pela natureza Não regenerada E o único Que regenera A nossa natureza É o Espírito Santo De Deus E o que a gente Que o Guterro Viu É que a fé Das pessoas Estavam sendo Ativadas Pelas Estratégias Humanas A fé Na fé Na rosa Na fé No copo D'água Pontos Para ativarem A minha fé Estratégias Humanas A minha fé De que ser Ativada Em Cristo Na cruz Do calvário Porque a fé Por coisas Humanas Se tornam Símbolos De idolatria A qual você Vai se embasar Naquilo Para continuar Afirmando A sua Caminhada O que sustenta A tua Caminhada São as mãos Do Senhor Efésios capítulo 2 É que você Entenda Que o ser Humano Quando ele Nasce Espiritualmente Ele está morto É assim O nosso estado A vida Espiritual Vem através De Cristo E é por graça E pela graça Efésios 2 4 Diz assim Verso 4 Até o 9 Mas Deus Que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor Com o seu muito amor Com o que nos amou Estando nós ainda Mortos Em nossas ofensas Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça Seus salvos E nos ressuscitou Juntamente com ele E nos fez Assentar nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos Lindouros A abundantes Riquezas Da sua Graça Pela sua Benignidade Para conosco Em Cristo Jesus Verso 8 Porque Pela graça Sois salvos Por meio da Fé E isso não vem de É dom de Deus Não vem das Obras Para que ninguém Se glorie É somente Pela graça Querido Não é pela Obra Que nós recebemos A salvação Nós dobramos Para glorificar O nome Do nosso Salvador É como Um casamento Você casa E aí Vamos falar Do exemplo Da mulher Que é o exemplo Mais dado Ela Se ela Trabalha fora Ela trabalha fora E ainda Lava Para o camarada Faz cozinha Comida Para o camarada Cuida dos filhos Para o camarada Não Mas Você casou Para isso Não Você faz Porque você Ama E tenha-se cuidado Consegue entender? O obrar Que nós obramos É por amor Ao noivo Não porque Nós queremos Receber A nossa salvação Ele estava Batendo Nesta tese Falando Sobre Essa tese Mostrando Que Não era Por Obrar Ou por Comprar Em urgência Que o pecado Era apenas Do lado Tem muita gente Que ainda tem Essa mentalidade Querido A quarta tese A quarta tese A quarta tese A qual também A igreja do Senhor Jesus Cristo Nos embasa Nos se baseia É Só la fide Somente A fé Qual é a afirmação A reafirmação Que a justiça A justificação É somente Por intermédio Da fé Eu só sou Justificado Do pecado Por conta Da fé Que tem Na obra Que Cristo Fez por mim Sem derramamento De sangue De pecados Cristo Na cruz Do calvário Derramou O sangue Dele O cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Tira os nossos pecados Nós somos justificados O preço Foi pago O salário Do pecado É a morte O preço Foi pago A morte De Cristo Sem pecado Ele se fez Pecado Por nós E assim Ele Nos justificou Diante De Deus E diante Do aposador E as teses Então negavam Que a justificação Se baseava Por meio Do mérito Ou seja Em nossas ações Pode ser encontrada Alguma base De justificação Para não ser condenada Para o pecado É isso que defendiam Não, não é assim Nenhuma instituição Pode reivindicar O direito O direito De perdoar Pecados De uma maneira Humana Pode reivindicar Essa condição De tirar O pecado Do homem Somente Cristo O Cordeiro De Deus É que tira O nosso pecado Paulo fala Não Não é Vermônio Do evangelho Porque é Poder De Deus Para a salvação Não existe Evangelho A não ser Pela substituição De Cristo Em nosso lugar E no tempo Estava Encontrando Essas questões Evangelho Sem Cristo Não é evangelho E naquele tempo Cristo Estava sendo Como nos dias de hoje O que nós estamos Vendo É Cristo Sendo Está conseguindo entender O que o Espírito Quer dizer Como você Para você Nessa noite 1 Coríntios 15 22 Porque assim Como todos Morreram em Adão Assim também Todos serão Vificados Em Vificados Aqui Nessa casa Não tem outro Que trai vida Para não ser Cristo Ele veio Para trazer vida E vida Com abundância E último ponto Os cinco principais Somente a glória Somente A Deus Glória 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 Como é que era Lá no Equadão Quem vive Aí o povo Respondia assim Cristo E ao seu nome E o povo Respondia Glória Glória É assim É tremendo Lá no meio do povo Quem vive Cristo E ao seu nome Glória Entendeu Amém É assim Quem vive Cristo E ao seu nome Glória 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 Somente a Deus Glória Somente a Cristo Glória Somente o Espírito Santo Glória E a tese de Lutero Falando sobre salvação Que a salvação É de Deus E realizada por Deus E essa salvação É para a glória de Deus E nós devemos Glorificá-lo Sempre Nós nascemos Para dar glória a Deus Nós nascemos Para glorificar a Deus Quem vive Cristo Nosso nome Glória 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 Nós nascemos Para glorificar a Ele Nós devemos viver A nossa vida inteira Perante a face de Deus Sobre a autoridade de Deus Para a glória a Deus Para a glória a Deus Para a glória a Deus Somente Quem vive Quem vive É o seu nome Glória 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 Poderemos Poderemos Nos apropriar Da glória De Deus A glória É de Deus Ele pode manifestá-la Na nossa vida Mas a glória É dele Aleluia O que dele Por ele Para ele São todas as coisas A glória É dele Aleluia Deus Ele não existe Para satisfazer As ambições humanas Deus Ele não existe Para satisfazer Os nossos desejos Os nossos apetites De consumo Os nossos interesses Espirituais Os nossos interesses Particulares O que nós precisamos Focar Queridos Na nossa vida Em relação a Deus É que ele Nos criou Para adorá-lo Aleluia Aí quando você chega aqui Vim para adorar-te Vim para gostar-me Vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente amável Solta a tua voz Mas vai Está entendendo? Romanos capítulo 12 Eu quero te convidar Para me pé de pé Aleluia Nossas preocupações Precisam ser o reino Queridos O reino de Deus Aleluia As nossas preocupações Jamais podem ser Os nossos impérios A nossa popularidade O nosso êxito As nossas preocupações Precisam estar aí Todo o tempo Dando glórias a ele Em tudo da graça Em tudo Glórias a ele Romanos capítulo 12 Verso 1 Rogo-vos O que é Deus Com o seu viver Mas o que nós estamos vendo Querido A cruz Pois amo Eu vou dizer para vocês Nesses últimos períodos Agora Um escândalo terrível Dentro da igreja Por nossas posturas Inadequadas Dos princípios de Deus Em que nada Glorificam a ele Talvez nessa noite Seja tempo De nós voltarmos Para a escritura Voltarmos aí Queridos Para somente Cristo Voltarmos aí Para essa intimidade Com Deus Culto racional É a adoração sincera A Deus É oferecido De boa vontade Quando nós obedecemos A Deus De coração A gente oferece A ele Um corpo racional É não é obedecer Somente Mas sim É obedecer Com entendimento E com vontade Não por causa Do medo De ir para o inferno É porque O meu maior prazer É adorarem Aleluia É o meu maior prazer Te adorar Senhor Prostrado aos teus pés Canto uma nova canção Glória Santo, 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 santo Glória Oh, glória Santo, 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 santo Quando tua dor eu vi Quero então dizer Eis-me aqui, Senhor Entenda, é isso É isso Conto racional É adoração consciente Com amor Mas com entendimento 31 de outubro de 2021 Quem sabe hoje Deus está querendo fazer Uma nova reforma Na tua canada A 540 anos A reforma do século XVI Ela está prosseguindo Queridos Como fermento No meio da massa Da massa humana Para mudar o planeta Mas ela precisa começar A trabalhar na tua vida Começa a olhar Por aquilo que Lutero fez Pelo cristianismo Ele não quis Dividir a igreja Ele protestou Contra atitudes Que ele entendia Que fugiam Mas o resultado Foi da Exclusão dele Da igreja Está entendendo? Ele não quis rachar Mas se viu Obrigado A defender Aquilo que ele entendia Como princípios Da verdade Da palavra de Deus Eu quero que você comece A defender Na sua vida Os princípios Da palavra de Deus E não se amoldar As moldes Desse século E o terrível Não é o esmoldes Do mundo Mas É o novo normal Que estão querendo trazer Para a igreja Do Senhor Jesus Cristo Peço atenção Peço atenção no que o Espírito Diz A igreja Nessa noite E se você precisa De viver Uma reforma Na sua vida Deixe o Espírito Santo de Deus Fazer A igreja Pai Nós te louvamos Poderosa Tua palavra Te louvamos Senhor Pelos heróis Da fé E Senhor Deus Foram Protagonistas De grandes Transformações Senhor Para que A humanidade Pudesse conhecer A verdade Para que o cristianismo Pudesse viver Verdadeiramente Na verdade Não sendo iludido Senhor A Deus Pela Falsificação Senhor A Deus Do Evangelho Pai Senhor Que a cada dia Eu sou levante Homens e mulheres Comprometidos De serem Reformadores Como Lutero Senhor Que não se deixam Se amoldar Com este século Pela operação Do engano Do príncipe Deste século A qual nós Estamos vendo O Senhor Deus Pai Adentrar Dentro da igreja Que nós Possamos Senhor Deus Pai Estar Atentos Pai querido Pai amado Para não Nos misturarmos Senhor Com aquilo Senhor Que nos separa Da tua presença Que a cada dia O teu Espírito Santo Possa nos alertar Nos despertar Nos levantar Nos mostrar O caminho Nos revelar A palavra Para que não Venhamos A ser Enganados É o que nós Dividimos Em nome de Jesus Amém E amém Se você tem dúvidas Vá para as Sagradas Escrituras Se você tem dúvidas Comece a pensar A pesquisar Não fique somente Aceitando As coisas Porque te dizem Busque O conhecimento Erramos Por não conhecer As Sagradas Escrituras E nem O poder De Deus Deus Abençoe Vocês Pela semana De bênção E de vitória Que o Senhor Os abençoe E os guarde Que o Senhor Faça o seu rosto Responder Sobre nós Que o Senhor Sobre nós Levante o seu rosto E nos dê a paz Que o Senhor Nos prospere Em tudo Que vamos fazer Sendo justo Fiel E verdadeiro Em nome de Jesus Deus abençoe A igreja Uma semana De bênção De vitória Se Deus Salou contigo Glorifique a Ele Glória a Ele Que bem Glória a Ele 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 Obrigado.